Faz a posição que tu gosta mais, vai empinar pro seu brabo Faz a posição que tu gosta mais, vai empinar pro seu brabo De quatro, de quatro, de quatro, mulher de quatro De quatro, de quatro, novinha safa Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Finizada Vai, 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 vai Fica a cabeça, é o Jonathan Faz a posição que tu gosta mais, vai empinar pro seu brabo Faz a posição que tu gosta mais, vai empinar pro seu brabo De quatro, de quatro, de quatro, mulher de quatro De quatro, de quatro Novinha safa Adelson, pagodão Vai, 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 vai Toma, 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 toma Vai, 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 vai Juni Estrela Toma, 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 toma Dom, toma, toma Biquezindo dos Cria 02 Fumeio Fumeio Tem dois cria 02 Vai empinar pro seu brabo Fala a posição que tu gosta mais Vai empinar pro seu brabo De quatro, de quatro, de quatro Mulher de quatro, de quatro, de quatro Joupinha tá faturada Lucas, bagotão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Chato, paredão Vivete do Fiesta gosta, velho Solta o solinho joado pra check-o Bringo Joias Isso É o Marieiro Viagem Fuma é music Produções Adelso Pagodão Putaria Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando bar Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando balão De quatro sei que tu pode Eu posso, amor Que tu pode Que tu Vai, 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 vai Ela pode, pode, pode Ela pode, 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 pode Vai, 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 vai Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode Na cabeça A L paredão Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando balão Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando balão De quatro sei que tu pode Que tu pode E tu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Só os folhos de Pacheco Pedro Moda Isso Luz e Lins Lutaria no paredão Viagem É o marinheiro Fuma é music e produções Viagem, viagem Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando balão Ela para no ponto de posição De quatro empinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta De groco embasado fumando balão De quatro sei que tu pode Gostoso Bora pizza Siga no Instagram Vai, 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 vai Ela pode, pode, pode Ela pode, pode A ele paredão Ela pode, pode, pode Ela pode, pode, pode Ela pode, pode Vai, 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 vai Ela pode, pode Ela é GP, toda gostosinha Pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela é GP, toda gostosinha Pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela é tira o pau da tcheka pra botar na xerequinha Na xerequinha Vai, 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 vai Na xerequinha Vai, 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 vai Na xerequinha Se não modas Gonzalo Paredão Ela é GP, toda gostosinha Pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela é GP, toda gostosinha Pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela é tira o pau da tcheka pra botar na xerequinha Na xerequinha Vai, 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 vai Na xerequinha 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 Toda gostosinha, pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela é GP, toda gostosinha, pra ganhar meu dinheiro faz de tudo essa novinha Ela tira o pau da tchaca pra botar na boca Ela tira o pau da tchaca pra botar na xerequinha Ela tira o pau da tchaca pra botar na xerequinha Lucas Facultão Chato paredão, derrete paredão Alô Jorge Guerreiro, meu pronto tô estourado Vai, 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 vai Nascer quinha Vai, 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 vai Nascer quinha Nascer quinha Na xerequinha, na xerequinha, na xerequinha Na xerequinha, na xerequinha Fulmer Music Produções Solta a viola, Wade Isso É o marinheiro Fulmer Music Produções Loubeirinha safadinha que gosta de sacanagem Nota na favela que hoje é dia de maldade Bebe whisky, usa bala, gosta de correr Ela desenrola a checa na 40 do bandido Ela desenrola a checa na 40 do bandido Para não, vai, 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 vai Ela desenrola a checa, desenrola a checa Ela flexiona a checa na 40 do bandido Flexiona a checa na 40 do bandido Ela flexiona a checa na 40 do bandido Flexiona a checa na 40 do bandido Adeus, pagodão Pega o sol, alô, paredão Louberia safadinha que gosta de sacanagem Nota na favela que hoje é dia de maldade Bebe whisky, usa bala, gosta de correr Ela desenrola a checa na 40 Louberia safadinha que gosta de sacanagem Nota na favela que hoje é dia de maldade Bebe whisky, usa bala, gosta de correr Ela desenrola a checa na 40 do bandido Desenrola a checa, desenrola a checa Desenrola a checa Ela desenrola a checa na 40 do bandido Desenrola a checa Ela desenrola a checa na 40 do bandido Desenrola a checa Ela desenrola a checa Para não, vai, 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 vai Ela desenrola checa, desenrola checa, desenrola checa Só viol, juca paredão, soldado paredão É os menino do cigano, vai bater no paredão JR, gutaria, matraca CD, gutaria Juni estrela, escuridão paredão E de gol, golfe paredão Souza Graves viaja Viaja aí ó, o El Oficial Groveria safadinha que gosta de sacanagem Branta na favela que hoje é dia de maldade Bebe whisky, usa bala, gosta de correr Ela desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa na quarenta Ela desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa Ela desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa Quarenta do bandido Ela desenrola checa na quarenta do bandido Para não vai, 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 vai Ela desenrola checa Desenrola checa Desenrola checa Ela desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa Ela desenrola checa na quarenta do bandido Desenrola checa Quarenta do bandido Ela desenrola checa Lar das Pizzas 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 Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Sentando na minha vaga Soca a volgada Soca a volgada Vai 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 Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Sentando na minha vaga Soca a volgada Soca a volgada Sobe ó Diz que é muito brava Na sentadela da aula Diz que é muito brava Na sentadela da aula Eu sou muito brava E na sentada eu dou aula Eu sou muito brava E na sentada eu dou aula Soca a volgada Soca a volgada Eu vou sentando na vara Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Na vara Se dão modas Ai amor Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada É gostoso É a Clarissa Que vende conteúdo É a Kailoni Que vende conteúdo Tá no seu Instagram Nossa que absurdo Tá no seu Instagram Nossa que absurdo Do ver de conteúdo Xereca de conteúdo Não vende protecting Vai 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 Xereca de conteúdo Xereca ecrima O do tempo inteiro no instagram Ela vende o tempo inteiro Xereca que faz dinheiro Xereca que faz dinheiro Xereca que faz dinheiro Xereca que faz dinheiro Xereca que faz dinheiro, xereca Sobe ó, a L paredão Mas na frente do paredão, velho Ela tá fazendo o reverso, o reverso Alô paredão, na onda do reverso Tu vai sentar, meu bem Na onda do reverso Tu vai sentar, meu bem Na onda do reverso Vitreim, meu bem Na onda do reverso Tu vai sentar, meu bem Bunda vai e vem 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 Vai, 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 vai Bunda vai e vem Bunda, bunda Bunda, bunda Bunda vai e vem Bunda vai e vem Bunda, salve ó R paredão Sei que tu é bandida Tu tá em tensão Tu é bandida Tu tem disposição Na frente do paredão É desse jeito que eu vou Do paredão Do paredão Ela bate, bate com o xerecão Ela bate, bate com o xerecão Ela bate, bate com o xerecão Vai, 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 vai Bate, bate com o xerecão Bate, bate, bate Bate, bate o xerecão Bate, bate o xerecão Bate, bate Do Instagram ela faz a onda Solta o sol enjoadão Solta o esmédio, né, o choque Isso, pô Esse é o solinho do seu paredão PR Paredão Quando escutar essa porra, já sabe É o marinheiro Viaje Vem no paredão, soneca No paredão, ela tá safada Isso No paredão, ela é safada Quando vê os cria, ela se acaba Quando vê os cria, ela se acaba Olha que parada Que parada Olha que parada Que parada Ela bate xerecão no pau chapada Xerecão no pau chapada Xerecão no pau chapada Ela bate xerecão no pau chapada Xereca no pau chapada, ela bate xereca Vai, 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 vai Ela bate xereca, bate xereca Bate xereca, bate xereca Ela bate xereca no pau chapada Xereca no pau chapada Xereca, na cabeça É verso o paredão No paredão, ela é safada No paredão, ela tá safada Quando vê eu escrevo, ela se acaba Quando vê eu escrevo, ela se acaba Olha que parada, olha que parada Que parada, olha que parada Ela bate xereca no pau chapada Xereca, xereca, xereca Ela bate xereca no pau chapada Xereca no pau chapada Vai, 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 vai Ela bate xereca, ela bate xereca Ela bate xereca, bate xereca Vai xereca, bate xereca Ela bate xereca no pau chapada Xereca no pau chapada Xereca, só vió Alô paredão Marinheiro, fuma é music e produções Pra bater no seu paredão Alô Caciu, escuridão paredão Golfe paredão Souza graves, fábrega e viaja É pra bater nas malas No paredão, ela é safada No paredão, ela é safada Quando vê eu escrevo, ela se acaba Quando vê eu escrevo, ela se acaba Olha que parada, Diego Moreira Tatu Olha que parada, vai, 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 vai Ela bate xereca, num pau chapada Xereca, num pau chapada Vai xereca Vai xereca Ela bate o xereca, não faz o xabada Xereca, não faz o xabada Vai, 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 vai Ela bate o xereca Ela bate o xereca Ela bate o xereca Ela bate o xereca Ela bate o xereca, não faz o xabada Xereca, não faz o xabada Xereca Menino do Monza Paredão Aquele pico Solta o solinho do bloco de cria Pra bater no seu paredão É o marinheiro Fuma é music Produções Viagem Faz a onda com ela, Vini Pega ela, Vini Então pega ela Pega ela, Vini Pega ela Ao gemela de 4 Só putaria perversa Ao gemela de 4 Bota na perversa Bota o brinquedo nela Bota a Bota Isso Bota o brinquedo nela Vai, 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 vai Bota o brinquedo nela Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota o brinquedo dela Bota, bota o brinquedo dela Bota, sobe ó Só pega a pareidão E aí é o Jonah Pega ela, Jonah Então pega ela Adelson, pagodão Pega ela, Jonah Pega ela Puxa o cabelo dela Dá burro na costela Puxa o cabelo dela Dá burro na costela Fode ela Fode ela Fode, vai, vai, vai Fode, 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 ela Fode, fode, ela Fode, fode, fode Fode, 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 ela Fode, fode, ela Fode, fode, vai, vai, vai Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, ela Fode, ela Fode, ela Em cima da moto dando grau, ela tá molhada Em cima da grau, ela se diverte Quem que te pega? Alô, paredão, quem que te pega? É o JR, vai sentar pros meus pivete Senta pros meus pivete Vai sentar pros meus pivete Senta pros meus pivete Vai sentar pros meus pivete Senta pros meus pivete Vai sentar, vai, 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 vai Vai sentar pros meus pivete Senta pros meus pivete Vai sentar pros meus pivete Vai sentar pros meus pivete Senta pros meus pivete Vai sentar, joga baixinho Fulme Music, traduções Chapada de bala, ela tá à vontade Lá no paredão Derrete, paredão Tu sabe, mulher, tu sabe Vou te dar o Whisky Depois eu te dou Ice Toma, Ice Toma, Ice Toma, Ice Toma, Ice Toma, Ice Toma, Ice Vai mulher, vai, 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 vai É o Gustavo que é vagabundo chique É o Pacheco que é vagabundo chique O marinheiro é vagabundo chique O major é vagabundo chique É só botada firme 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 É gostoso naquele pique É só botada firme 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 Aqui, cara, 준 O skin É só botado firme É falta ibot Champions É o bloco de criar aquele pique É o marinheiro Aquele pique É o marinheiro Filme é music e produções Teo-shoque e gravações Fala pra mim, amor Fala pra mim, vai, vai, vai Lucas, pagodão Fode a minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha puta Fode a minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha puta Eu sou seu marinheiro, vou manter minha conduta Eu sou seu cafajeste, vou manter minha conduta Toma, toma, toma Pique tapa na puta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pique tapa na Toma, toma Vai, 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 vai Toma, toma Pique tapa na puta Toma, toma, toma Toma, toma Pique tapa na Toma, toma Toma, toma Na cabeça Italo, CD Posta minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha puta Super music e produções Posta minha buceta, seu filho da puta Deixa sua marca de tapa na minha puta Eu sou seu marinheiro, vou manter minha planta Eu sou seu marinheiro, vou manter minha conduta Eu sou seu cafajeste e vou manter minha conduta Toma, toma, toma Toma, toma Pique tapa na puta Toma, toma, toma Toma, 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 Iquitapaná Toma, 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 vai, 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 vai Toma, 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 toma Para a pizza, siga no Instagram Toma, 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 Iquitapaná Toma, toma, toma Viola, viola Maranhê, fuma é music e produções Fim dos CDs, viagem Fode a minha buceta, seu filho da puta Deixar sua marca de tapa na minha punta Fode a minha buceta, seu filho da puta Deixar sua marca de tapa na minha punta Eu sou seu marinheiro, vou manter minha conduta Eu sou seu cafajeste, vou manter minha conduta Toma, 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 Iquitapaná Toma, 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 toma Toma, 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 Iquitapaná Toma, toma, toma Toma, 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 Tom Obrigado.